Música Fala rapaziada, beleza? Wolfie, que estão bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galerinha, antes de começar o episódio eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série, beleza? Bom, estou muito feliz com os episódios, então mano, se você gosta de Dimensão X e quer mais episódios Por favor, deixa aquele likezão maroto aí embaixo pra mim saber se você realmente gosta, beleza? Bom, se você perdeu a série, aí embaixo tem a playlist, então confere aí, estamos no episódio número 25, beleza? Então, bora lá, né? Bom, eu comecei a andar, galera, anda um... Ah, o Salamence deu de spawn, filha da mãe, mas beleza Eu comecei a andar, andar aqui, e eu achei esse bioma, galera Aí você me pergunta, Wolf, o que esse bioma tem demais? Bom, galerinha, esse bioma aqui spawna Beldo, spawna Begon, que vira o Salamence Spawna Egron, Agron, não sei, Egron, não sei como se pronuncia ao certinho Mas ele spawna Pokémon muito legal, velho Então eu quero pegar, sei lá, algum Pokémon diferente aqui Sei lá, esses Pokémon são considerados meio até raros, né, velho? O Beldo, mano, ele é semi-lendaro, se duvidar, mano Porque é muito difícil você capturar ele, mano, sério Muito difícil mesmo Deixa eu pôr ele aqui Deixa eu sair voando por aqui Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa de bom aqui pra gente Vamos ver se a gente encontra com um Pokémon, um Braviário ali, mano Nossa, um Braviário é forte, mano Eu lembro do meu Braviário da última série Um Beldo, um Beldo, um Beldo, um Beldo no tempo de Moltres Um tempo de Moltres, mano Será que tem dono já, velho? Será que tem dono esse tempo de Moltres já? Tempo encontrado pelo Montalvão Ah, do Montalvão, beleza Meu espelho tá tocando Tira do... aí, beleza Beleza, deixa eu jogar o meu Ivisauro nele aqui, ó Levo 18, beleza Beleza, deixa eu dar um Vine Heap nele Beleza Where to live Não Beleza, não matou Não matou Não matou Deixa eu dar outro Meu Deus Não era pra você matar, cara Não era pra você matar, seu idiota Seu idiota Não era pra você matar Caraca Agora pra achar outro vai ser complicado, velho Na verdade, nem vai tanto Mano, por que eu quero tanto pegar o Metagross, galera? Ele é um Pokémon muito tanque Se você fizer um Pokémon bonitinho nele, tipo, certinho E ele é muito tanque E também ele é muito forte, tá ligado? Então eu quero muito ele na minha equipe, tá ligado? Eu gosto pra caramba do Metagross, mano Gosto... Aqui, 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 ó Metang Vamos ver se o Metagross tá fora Nossa Nossa Calma Calma Beleza Mais um Shadow Punch Beleza, beleza Beg, eu vou usar uma... Luribol Vamos lá, galera Deixa o like pro Metang entrar nessa Pokébola Vai Entra, entra, entra Nossa, ele já corrisou Ele tem Confusion Ele tem Confusion Beleza, vai Entra, entra, entra Entra, Metang Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Ai, filho do mamãe Filha do mamãe Filha do mamãe Vai Entra, Metang Entra, Metang Entra, Metang Entra, Metang Entra, Metang Mano Pokémon difícil de capturar Eu vou jogar uma Safari Ball nele Vai Vai Entra, Metang Nunca te pedi nada Caraca, velho Que Pokémon complicado de se pegar, mano Vou jogar uma Dive Ball nele, vai Vai, Metang Entra Nunca te pedi nada Vai, por favor Meu Deus Meu Deus Esse filho da mãe não vai entrar na Pokébola não, velho Caraca, por favor Tô ficando puto Eu tô ficando puto Tô ficando puto Mano, nem que eu tenha que usar todas as minhas Pokébolas Ele vai entrar na minha Pokébola Ele vai entrar Ele vai entrar Entrou, entrou, entrou Caraca, velho Caraca, Safari Ball, vai Safari, vai, vai, vai Entra, não tem tipo de nada Não tem tipo de nada Nossa, velho Tá complicado Tá complicado, galera Tá só da, mano Pra ele entrar, hein Tá só da pra ele entrar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Ele não quer entrar, mano Tá, eu tenho 19 Ultra Balls, mano Nem que eu tenha que gastar todas as minhas Pokébolas nele Eu vou Eu vou pegar esse cara, velho Vai, 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 vai Ai, que ódio Não entra, velho Não entra Vai, 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 vai Meu Deus do céu Vai, vai Vai, 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 vai Nunca te pedi nada 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 Vai, 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 vai Entra, pelo amor de deus, por favor, por favor, entra, eu nunca te pedi nada, por favor, entra nessa pokebola, cara, entra nessa pokebola, cara, por favor. Caraca, galera, vocês não sabem o que eu vou gastar, todas as minhas pokebolas, eu não vou conseguir capturá-lo, velho. Mano, vocês viram o tanto de pokebola que eu gastei, velho? Ah, mano, vai se ferrar, mano, na moralzinha, mano, se ferrar, mano, meu pai amado, mano. Caraca, não dá não, mano, não dá não, pokemon muito difícil, mano. Nossa, isso daí é um lendário, mano, isso daí é um lendário, na moral, velho, isso daí é um lendário, não dá não, mano. Não dá não, mano. Caraca, nenhum lendário é assim, velho, na moral, na moral, vai pegar a pokebola daqui. Nossa, mano, tem um beldon aqui, mano, que leva que você é 15. Ah, eu vou matar ele com um hit. Vou matar ele com um hit, quer apostar quanto? Calma. Calma. Tá, deixa eu dar um blazer aqui. Ai, matei com um hit. É, galera, tá complicado, velho. Tá complicado, tá complicado. Putz, velho, caraca, eu joguei muitas coisas nele, velho. Meu Deus do céu, eu não quis entrar. Vamos ver. Vamos ver se entra. Pediu pra entrar, entrou. Pediu pra entrar, entrou. Pediu pra entrar, entrou. Estou ficando muito bravo. Eu estou ficando muito bravo. Nossa senhora, velho. Pokémon difícil do caramba de pegar, velho. Caraca, meu. Nossa, eu tô irritado, velho. Eu juro pra você que eu tô irritado, mano. Eu juro pra você que eu tô irritado, mano. Ai, ai, ai. Tá lagando até, velho. Na moral, velho. Na moral, mano. Na moral, que eu não sei como que eu vou fazer pra pegar esse filha da mãe, mano. Na moralzinha. Não sei como que eu vou fazer pra pegar esse filha da mãe, mano. Complicado, velho. Complicado, mano. Complicado. Meu Deus do céu, mano. Sei lá o que eu vou fazer. Focas Blast. Focas Blast. Beleza. Caraca, mano. Eu queria tanto um Beldon, velho. Sério. Eu queria tanto um Beldon, mano. Vocês não fazem ideia o quanto que eu queria um Beldon, velho. Na moralzinha, mano. Bem na moralzinha, mano. É igual o Ho-Ho, velho. O Ho-Ho é um pokémon que eu tenho certeza que vou, tipo, com, mano, três packs de Ultra Ball. Não sei quanto de não sei quanto. E, mano, eu não vou conseguir pegar ele se eu não tiver uma Master Ball, velho. Na moral. Porque minhas Master Ball vão ser pro Raikwaza, pro Lugia, pro Ho-Ho. E pro Dragonite também. Eu quero um Dragonite, velho. Eu quero um Dragonite também, mano. Nossa Senhora. Eu quero um Dragonite. Como eu quero. Como eu quero. Juro que no próximo episódio eu vou sair na busca de um Dragonite. Juro pra vocês, galera. Nos próximos episódios eu vou pegar esse Dragonite. Nem que seja a última coisa que eu faça, mano. Juro pra vocês. Será que essa coisa aqui é bom, mano? Será que ele é bom? Vamos ver. É. Não tão. Não tanto, vai. Beleza. Matei. Vamos ver. Opa. Pokémon, o que é aquele ali? Pokémon, o que é esse daqui? Ai, é o Metang. É o Metang. Calma, 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 calma. Pega 30. Beleza. Amber. Ai, eu sou muito otário mesmo, né, velho? Ai, eu sou muito otário. Ai, eu sou muito otário. Consegui matar o Pokémon que eu queria. Lindo. Lindo, Wolf. Lindo, Wolf. Pode matar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar a vontade, mano. Pode matar, mano. Você nem é escroto, não. Nossa, que ódio desse Pokémon, velho. Na moral, velho. Coisa mais difícil de pegar que um lendário, mano. Nossa senhora. Não. Vai, mata esse daqui também, vai. Mata esse trem fake também, vai. Mata esse balão aí. Mata esse balão, vai. Mata esse balão. Mata, mata. Mata o balão. 49. Entendeu? Berve. Hurt. Eu vou trocar no Slash. Beleza. Beleza. Deixa eu vir aqui nessa casinha Pokémon aqui. Realar os meus Pokémonzinhos. Vai ter o tiozinho que troca os ataques, né? Que volta os ataques. Mas não tá tendo. Não tá tendo, infelizmente. Cara, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o meu Charizard, mano. Eu vou colocar o meu Charizard e vou atrás de um Beldo, mano. Eu vou tentar capturá-lo, mano. Eu vou gastar as minhas 10 Ultra Balls que eu tenho ainda. Nele, mano. Se eu não conseguir, velho, sei lá. Eu vou dar um grito. Eu vou me morder. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Mas o primeiro Beldo... Ali. 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 Primeira coisa que eu achar, eu vou pegar. Vai. Quem morrer daí vai vir pra minha equipe. Vai. Vai, se mata. Aqui, beleza. Beleza. Vou dar um Wager Leaf. Aqui. Calma. Meu Deus. Ele me arrebentou. Tá. Um Shadow Punch, velho. Beleza. Acho que dá pra dar mais um, hein. Acho que dá pra dar... Eu sou muito otário, né, velho? Eu sou muito otário, velho. Como pode, velho? Meu Deus do céu, mano. Eu vou matar o Pokémon que eu quero pegar, velho. Nossa Senhora. Que ódio de mim mesmo, velho. Na moral, mano. Nossa. Que ódio, velho. Na moral. E, galera, o meu foco na Senhora, por enquanto, é pegar aqueles três lendários que eu falei pra vocês. Que é pegar o Ho-Ho. O Ho-Ho. Eu quero muito pegar ele. O Lugia, o Raikwaza e o Dragonite, por enquanto, velho. São os Pokémon que eu quero muito capturar. Muito, muito, muito mesmo, velho. Muito, 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 muito. Tipo muito, tipo muito, tipo muito, tipo muito. Ó, o Macargo. O Macargo, que bonitinho. Cadê, mano? Eu quero um Metangue, um Metagross. Que isso? Que como que era isso voando, velho? Nossa, eu não tiro em tarde do nada, velho. Eu não tiro em tarde do nada. Sunlash. Ai, mano. Tá complicado, galera. Tá complicado. Tô ficando estressado. Tá complicado. Esses... Mano, Pokémon é muito difícil de pegar. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. E na moral, velho, o Ho-Ho, velho, é meu Pokémon preferido, galera. Eu quero muito ele, mano. Juro. Eu quero muito o meu Ho-Ho, velho. Eu juro por Deus, velho. E quando eu ativar meu Ho-Ho, eu tô feliz. Eu não vou acabar essa série, galera, até eu conseguir o meu Ho-Ho, mano. E você tem que apoiar, é óbvio, galera. Você tem que continuar apoiando a série. Porque, mano, quanto mais você apoiar, mais motivação tem pra ficar, tipo, procurando o Ho-Ho aqui no servidor e tudo mais. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados em como eu vou usar na coisa, né? Vocês gostam, vocês dão like, vocês me ajudam aqui. Tem todo dia, né? Tem todo dia. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Caraca, sério que eu não vou achar mais um Charizard, um... Alguma coisa, mano. Calma. Calma. Calma, vamos procurar aqui de cima. Que eu acho que é mais provável que a gente ache. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Mano, eu não vou achar, galera. Juro que eu não vou achar. Bom, galerinha. Infelizmente, eu não vou conseguir achar mais algum. Eu vou fazer o final do vídeo aqui. Se eu achar, eu tento pegar. Senão, a gente fica pro próximo episódio, beleza? Bom, galerinha. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você curtiu, você já sabe. Você deixa aqui o like, o vídeo tem embaixo. Que é muito importante pro vídeo. Reparou o canal. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar hoje ele, né? Mas em breve a gente vai conseguir ele na nossa equipe aí. Podem ficar tranquilos aí, ok? E é isso aí, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe. Você deixa aqui o like, o favorito aí embaixo. Que é muito importante pro vídeo. E para o canal. Aqui tem um boss que eu vou matar agora ele. Calma aí. Fight. Flame Burst. Calma. Não, não vou conseguir matar. Não vou conseguir matar. Não vou conseguir matar. Meu Deus. Vai, Gengar. Meu Deus. Vai, Gengar. Meu Deus. Calma. Brave Bird. Meu Deus, não vou conseguir matar. Eu não vou conseguir matar. Vai. Boa. 10 nudes de SP. Boa. Bom, então é isso aí, galerinha. Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá também que é muito importante pro vídeo, pro canal, beleza? E vai sair mais três vídeos aí no canal hoje. Meio de meio, três e meia e seis e meia da noite, beleza? Então é isso aí. Então espero que vocês tenham acabado. Que eu tô falando com o Gui aqui também. É... Então espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, você já sabe. Você não deixa aquele like, favorita embaixo, que é muito importante pro vídeo. E para o canal, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá que é muito importante. Vamos ter mais três vídeos no canal hoje. E é isso aí, galerinha. Vamos ver se a sorte tá comigo hoje ou não. Vamos ver. Não vai tá. Não vai tá. A sorte não tá comigo. A sorte não tá comigo. Nunca tá. Peguei. Eu peguei o Slagman. Sem querer. É. É. É, galera. A vida não tá fácil não, beleza? Bom, então é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço, uma esporte boa e fui!